Doutor Cota, meu médico pediu para mim teste ergométrico, mas estou com medo de fazer esse exame. Então, além de responder essa pergunta sobre se o exame é perigoso ou não, porque essa é uma dúvida frequente, chega no consultório, quando eu passo um teste ergométrico de pacientes, muitos deles ficam nervosos, preocupados, eu vou falar também alguns assuntos, como, por exemplo, para que serve o teste ergométrico? Quem deve fazer o teste ergométrico? Quais são os possíveis resultados, os normais e os alterados? Quais são os preparos que você tem que ter para fazer o seu teste ergométrico bem feito? E lá no final, vou deixar uma pitadinha daquilo que ninguém te contou, mas que vai ajudar com certeza na hora de fazer o teste ergométrico. Esse aí eu vou deixar a cereja do bolo. Então, se você vai fazer um teste ergométrico e quer saber o que deve ser feito, ou você já fez e está querendo saber um pouco do resultado, já que você abriu o seu laudo e viu, e você está preocupado, esse é o vídeo feito para você. A primeira coisa que você tem que entender é que um teste ergométrico nada mais é do que a avaliação do seu eletrocardiograma durante o esforço, mais sinais vitais. É isso. Resumindo, é isso aqui. Eu não vou ficar falando muito sobre eletrocardiograma, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser, eu vou deixar aqui no card, você pode acessar. O meu foco aqui é falar sobre teste ergométrico. Então, quando uma pessoa faz um esforço, já tem uma resposta esperada, o que a gente chama de resposta fisiológica durante o esforço. Então, nós temos aquele padrão normal. Fugiu desse padrão, já vai dar um resultado alterado no seu teste ergométrico. E tanto pode dar alterado no eletrocardiograma, como pode dar alterado nos seus sinais vitais. Quais são as principais indicações para fazer um teste ergométrico? Óbvio que a primeira de todas, a mais importante, presença de sintomas. Pensa num exame bom para identificar um paciente que está com dor no peito. O paciente chega com dor no peito e com a primeira coisa que ele pensa, eu estou infartando. Aí, o que é infarto? É quando a artéria entope. Qual o exame que a gente vê isso aí de uma forma mais simples, mais rápida, mais fácil, mais barata? É justamente o teste ergométrico. Se eu estou lá fazendo uma questão de prova e pergunta lá, qual é a principal finalidade do teste ergométrico? Eu vou marcar lá, verificar se tem uma artéria entupida. Mas ele não serve só para ver dor no peito, não. Ele serve para ver, por exemplo, arritmias. Tem paciente que chega comigo reclamando que quando faz esforço e quando anda, quando carrega em peso, sente palpitação. Será que é uma arritmia induzida por esforço? O teste ergométrico consegue ver isso muito bem. Outras indicações também que o teste ergométrico pode ver. Problema de válvula. Às vezes o paciente está com uma válvula, que a gente está na dúvida, será que esse paciente vale a pena ou não vale a pena ir para a cirurgia? Será que já está na hora de trocar essa válvula? Pois bem, o teste ergométrico serve também para ver isso aí. Existem algumas situações que vale a pena a gente pedir um teste ergométrico. Às vezes o paciente é um paciente de moderado risco cirúrgico e a gente quer saber se o risco dele é maior ou menor do que a gente está pensando. Será que ele tem risco de infarto na hora da cirurgia? Porque tem dois grandes medos na cirurgia. O primeiro medo é na anestesia e o segundo é de infarto na pós-cirurgia. O teste ergométrico ajuda nesse ponto também. E o outro grupo ali que seria também importante a gente verificar são os esportistas. Desde aquele paciente que faz uma atividade física de alta intensidade, esse aí é bom todo mundo fazer, e os atletas mesmo profissionais, esse aí é obrigatório, todo mundo deve fazer. Agora, claro, existem aqueles pacientes que não fazem atividade física de alta intensidade, ficam ali em moderada intensidade, vão para uma academia, mas às vezes realmente é necessário fazer um teste ergométrico. Então, se eu pego uma pessoa ali de mais de 60 anos, não tem conversa. Teste ergométrico para todo mundo. Agora, se é uma pessoa que tem, vamos dizer, 50 anos de idade, já é hipertenso, tem um colesterol alto, esse aí vale a pena fazer um teste ergométrico. Agora, imagina só uma pessoa que tem 50 anos, mas não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem colesterol, já faz atividade física há muito tempo. Será que vale a pena fazer um teste ergométrico? Aí realmente fica na mão do seu cardiologista. Então, existem aquelas indicações de ação formais para fazer, existem aquelas que o cardiologista julga pelo julgamento clínico dele, que é importante fazer. Então, não dá para dar aqui aquela receita padrão fixa. Existem, sim, aquelas que são obrigatórias. E existem aquelas que vão depender do seu cardiologista. E quais são os cuidados que você tem que ter antes de fazer seu teste ergométrico? Porque muitas das vezes acontece o seguinte, o médico chega e pede lá, olha, fazer um teste ergométrico. E você está boiando, não sabe o que tem que fazer. Será que tem que ter algum cuidado antes, na véspera? No dia? Primeira dica, para os homens, se você vai fazer um teste ergométrico e você tem um peito peludo, eu sugiro você logo tirar esses pelos. Primeira coisa mais importante, vai dar artefato. O seu exame vai perder qualidade. De vez o traçado ficar suave, bonito, bem delimitado, ele vai ficar cheio de agarrancho. Vai ficar com o que ele chama de artefato. E isso prejudica a análise do seu exame e pode até induzir o médico a lhe dar um diagnóstico errado. Segundo motivo, você não tira o pelo do peito. Aí vão colocar aqueles eletrodos que são colados. Imagina a dor na hora de tirar arrancando. Então é melhor? Homem, tira logo o pelo do peito, que é melhor. Até porque se você não tirar, quando chegar na hora de fazer, vão ter que tirar mesmo? Outra dica importante, que a gente sugere que suspenda o café. Por quê? Porque o café, ele é um estimulante do sistema cardíaco. Quando a pessoa toma café, o coração dá uma acelerada. Isso aí é normal. Então a gente recomenda, principalmente no dia, não tome café. Na véspera, tudo bem, desde que não abuse, tranquilo. Mas no dia, realmente, a gente recomenda que não tome café. Uso de beta-bloqueador. Aqui eu vou falar vários medicamentos, porque se eu falar beta-bloqueador, vocês não entenderam nada. Mas se eu falar o nome, talvez vocês saibam o que eu estou falando. Veja se você está tomando algum desses medicamentos. Se você está tomando algum desses medicamentos, em algumas situações, fica pelo menos uns 5 dias sem esse remédio. Mas, doutor Cota, meu exame vai ser amanhã. E agora? O que é que eu faço? O ideal seria você perguntar para o seu médico. Ah, você não tem condições de falar com o seu médico? Então tome seu remédio. Porque também existe uma situação que o ideal é você fazer o exame tomando o remédio. Vou explicar por quê. Os meta-bloqueadores, esse remédio que eu acabei de falar para vocês, uma das finalidades dele é não deixar o coração acelerar. E a finalidade do exame da esteira é fazer seu coração acelerar. Então, se você toma um remédio que não deixe seu coração acelerar, o dado mais importante do seu exame, que é para investigar se tem isquemia, para ver se tem artéria entupida, pode ficar prejudicado. Porque quando você vai fazer um teste ergométrico, é esperado que você chegue a uma frequência cardíaca. Por exemplo, vamos imaginar que a sua meta seja atingir uma frequência cardíaca de 140. Em situação normal, você atingiria. Mas quando você está tomando um beta-bloqueador, não vai. Seu coração vai chegar no máximo, no pico do seu esforço, vai chegar a 130. E aí pode ser que isso prejudique o resultado do seu exame. Mas também tem o outro lado da moeda. Se de repente o médico quer avaliar a sua pressão e não saber se você tem a artéria entupida, ele quer avaliar a sua arritmia, ele quer avaliar o efeito, o benefício do medicamento sobre sua arritmia, aí você deve estar tomando um beta-bloqueador. Você tem que tomar o seu remédio, porque senão pode dar um resultado alterado. Então, na dúvida, a grande dica, pergunte para o seu médico, doutor, eu vou fazer um teste ergométrico. Eu devo ou não suspender alguma medicação? E ele vai responder para você. Agora, quem não deve fazer esse exame de jeito nenhum? Em primeiro lugar, se você está com uma infecção grave, se você está com febre, se você está com falta de ar. Eu não estou falando daquela falta de ar quando faz esforço. Não, eu estou falando daquela pessoa que só de andar dentro de casa, ela saiu da cadeira, foi lá beber água e já cansou. Não tem condições de fazer esse exame. Primeiro volte com o seu médico, deixa ele dar uma melhorada ali em você, para você poder fazer esse exame. E a outra é se você tem uma limitação física, que a gente chama de uma limitação funcional. Exemplo, fazer um teste ergométrico sem perna. Parece um absurdo que eu estou falando, né, aqui. Não, mas não faz sentido. Quem vai pedir um teste ergométrico para um cara que não tem perna? Gente, eu já pedi. Tem demência? Eu já peguei outros colegas meus bons pra caramba que pediram. Porque o que acontece, às vezes, a gente está aqui escrevendo, o paciente entra, ele senta e eu nem ouvi. Aí ele sai e eu faço o pedido do teste ergométrico. Aí na hora que eu vou fazer lá o exame dele, o paciente tem prótese na perna. Às vezes está de muleta. E às vezes ele tem prótese na perna, a gente não consegue nem ver. A calça está cobrindo. Então, se você tem uma limitação física, se você tem uma artrose importante, que dói muito o seu joelho, aquele paciente que reclama até de sair da cama para ir no banheiro fazer xixi, porque dói o joelho, porque tem artrose, infelizmente você não vai poder fazer esse exame. É melhor você voltar com o seu médico e pedir para ele trocar por uma outra opção para você, porque, sim, tem outras opções. Uma outra dica importante é você usar uma roupa adequada, que às vezes chega o paciente aqui para fazer o teste ergométrico de sandália. Não vai dar. Como é que é? Vai lá com uma bermuda, vem com uma camiseta folgada e lembrar que você vai fazer o exame sem camisa, né? Não vai ter jeito. Vai ter que tirar para poder colocar os eletrodos. É? Agora vamos lá para os resultados do teste ergométrico. Lembra que eu falei, se tivesse uma única indicação de fazer o teste ergométrico, qual seria? Para ver a artéria entupida. Exatamente. Esse exame, ele é excelente para ver isquemia. Então, principal indicação, o paciente está com dor no peito e eu quero saber se tem isquemia. Então, o resultado logo no seu exame vai estar escrito, teste negativo para presença de isquemia. Ou vem, teste positivo para presença de isquemia. Ou então vem escrito lá, resposta isquêmica ao esforço. Você vai ver muito bem essa frase, se tem isquemia ou não. Então, se não tem isquemia, ótimo. É sinal que as suas artérias estão passando sangue. Pode ter gordura? Pode. Até pode. Mas essa gordura não está impedindo o fluxo de sangue. O sangue está chegando no seu coração tranquilo. Outro resultado que a gente vai ver no teste ergométrico, o que é? Arritmia. Lembra que eu falei que esse exame tem várias finalidades e uma delas é ver arritmia? Pois é. Então, nós vamos ver lá se há presença de arritmias. Gente, acalmem o coração de vocês. De cada três pacientes que eu faço o teste ergométrico, pelo menos um vai ter arritmia. O meu teste ergométrico da arritmia, ou da minha esposa da arritmia, isso é uma coisa super comum. Arritmia praticamente todo mundo tem. O que a gente quer saber é se existe uma arritmia grave. Uma arritmia com potencial de lhe matar. De repente, você está lá fazendo um teste ergométrico e aparece lá uma taquicardia ventricular. Ou pior, uma taquicardia ventricular sustentada. Pior ainda, uma taquicardia ventricular sustentada com sintomas. Então, o médico vai querer avaliar se são arritmias isoladas, se elas são pareadas, se elas são bigeminadas, se ela vem em forma de taquicardia, que é tudo junto. Isso aí é importante. O médico quer saber se essa arritmia vem associada com sintoma. Lembra que eu falei que às vezes o paciente quer fazer esse exame por causa da presença de arritmia e eu tenho que correlacionar se aquela arritmia que apareceu bateu com o sintoma que ele está sentindo. Outro dado importante é para a gente avaliar a pressão. O que é o esperado? O esperado é que você faz esforço e a pressão suba. Às vezes o paciente fica desesperado, eu estou fazendo lá na esteira e quando eu faço meu teste ergométrico, eu coloco uma tela bem grande para o paciente que eu vou lá explicando para ele e ele vai acompanhando. E às vezes a pressão dele chega lá 20 por 9 e ele começa a ficar preocupado. Ele já quer parar a esteira só porque a pressão dele está dando 20 por 9. Gente, 20 por 9 na esteira é normal. É considerado normal para a mulher até 210 de sistólica e para o homem 220. Acima disso tem que parar? Não, a gente tem que parar quando passa de 260. Se passar 260 é obrigatório parar a esteira. Então, mulheres que têm uma pressão sistólica maior do que 210 e homens que têm uma pressão sistólica maior do que 220 vai aparecer no resultado do seu exame pressão hiperreativa. O que não quer dizer que você seja hipertenso. É muito comum paciente que não é hipertenso, paciente que tem uma pressão normal, mas que dá a resposta hiperreativa. O que isso significa essa pressão hiperreativa? Significa que a sua pressão sobe muito durante o estresse. Sabe onde é comum a gente encontrar isso? Paciente sedentário. O corpo não está acostumado a fazer esforço. Quando vai fazer um esforço grande, a pressão dispara. E esses pacientes que têm pressão hiperreativa têm uma chance 5 vezes maior de se tornar hipertenso. Uma outra coisa que também aparece lá é para ver a parte de condicionamento físico. Vai dizer se está regular, se está bom, se está fraco. Tem alguma importância, principalmente para quem vai fazer risco cirúrgico. Mas, clinicamente falando assim, na prática do dia a dia, paciente reclamando de sintoma, normalmente não ajuda muito não. Claro, se for um paciente que tem falta de ar, pode ajudar sim. Então, agora eu vou dar aqui para vocês o pulo do gato. Aquilo que ninguém contou para vocês sobre o teste ergométrico. Primeira dica. Lembra que eu falei que não deve tomar café para fazer o teste ergométrico? É simples. Se você gosta de café, não consegue ficar sem seu café da manhã, toma café descafeinado. Pronto. Resolve o problema. Porque o problema é que a cafeína acelera o coração. Então, se você não consegue ficar sem seu cafezinho de manhã, faça ele descafeinado, que vai resolver seu problema. Dica número dois, e essa aqui o negócio é sério. Quando você for marcar seu teste ergométrico, se você tiver a possibilidade de escolher, faça com o médico. Chega o teste ergométrico aqui, eu pego assim, eu olho a vontade que eu teria de jogar no lixo. Por quê? Em muitos lugares é feito esse exame com técnico de enfermagem. Gente, na boa, ele não vai assinar o exame. Ele não é responsável, vamos dizer assim, por aquele exame. Quem é responsável é o médico que vai lá assinar. Então, ó... Muitas das vezes, ele não tá nem aí. Ele faz aquilo de forma mecânica. Quando faz com o médico, a história é diferente. Lembra lá no comecinho do vídeo, que foi perguntado se o teste ergométrico tem risco? Sim, ele tem. Eu deixei essa parte pro final, porque lá é importante. Qual é a chance de você morrer num teste ergométrico? Não sei. É um paciente a cada 10 mil exames. Então, tem que fazer 10 mil exames pra um paciente morrer. Mas pode acontecer. É muito raro, muito raro. Mas pode acontecer. Como é que faz pra esse risco diminuir? Faça com o médico. Por quê? Porque o técnico de enfermagem tá lá vendo o eletro, ele não tá entendendo nada daquele traçado. O médico sabe. Outra. O médico, ele tem ouvido muito melhor, o carjulose tem ouvido muito melhor pra verificar a pressão. Então, a dica, eu acho que é a dica até mais importante aqui do vídeo. Procure fazer o exame com o médico. Vai dar mais qualidade no seu exame e com certeza vai diminuir o risco de você morrer. Apesar de ser raro, pode acontecer sim de você morrer nesse exame. Terceira dica. Mulheres vão fazer o exame de sutiá. Tem mulher que vem fazer o exame de macacão. Aí o que acontece? Tem que tirar o macacão. Aí ela vai ficar com o quê? Com as mamas de fora. Agora, isso é constrangedor. Aqui na clínica eu tenho o cuidado de colocar um colete, mas na maioria dos lugares não tem. Isso é constrangedor. É top, pode ser? Pode, desde que ele suba um pouco, porque os eletrodos ficam justamente logo embaixo da mama. O ideal é você realmente fazer de sutiã, porque já chegou o paciente comigo, já fiz esse teste de outros lugares que não tinha esse colete e é bem constrangedor pro médico e o paciente ter que fazer o exame, a mulher sem nenhum sutiã, sem nada. Outra dica. Não passe óleo, não passe hidratante, não passe nada que pode escorregar. Imagina, você tá ali fazendo a esteira, você vai suar, pode começar a soltar tudo que é eletrodo. Você tá lá correndo na esteira, tá suando e os eletrodos começam a cair. Você vai perder seu exame. O ideal é tomar banho mesmo de sabonete, tirar até a oleosidade do corpo, pros eletrodos ficarem bem fixos, vai dar uma qualidade no exame. Eu espero que eu tenha respondido a maior parte das perguntas. Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário, que eu tento responder. Se não der pra responder, eu pego essa sua pergunta, posso levá-la pra live e respondo lá na live. Se você quer participar da live, todas as segundas-feiras, às 18 horas horário de Brasília, aqui no canal, eu faço uma live de pinga-fogo. Você pergunta e eu respondo ali ao vivo, na hora. Então, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Se você gostou, não esquece, dá uma força pro canal, dá um like, se inscreva no canal, ative aí os sininhos, pra você poder receber notificações. Eu faço vários vídeos da área de saúde, com foco principal na cardiologia, eu faço sobre sintomas, sobre exames, coisas que você precisa saber, de uma forma simples e fácil, que vai melhorar a sua saúde, e a saúde da sua família. Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, e nos veremos no próximo vídeo.